Nossa primeira parada é no kibbutz de Ibn, é um kibbutz que não foi atacado, mas só para a gente entender o que é essa estrutura de comunidade socialista perfeita que existe há mais de 100 anos aqui em Israel, são centenas delas pelo país, onde tudo pertence a todos. As pessoas produzem, consomem o que necessitam e ninguém é proprietário de nada. Então aqui atrás tem só uma pintura com um resumo do que é o kibbutz Ibn, esse não foi atacado. Eu vou mostrar aqui um pedaço, uma espécie de um salão coletivo aqui, uma área de playground para crianças. E aí a gente olha para trás, já tem as casas, as famílias não são proprietárias das casas, mas cada família mora numa casa, são centenas de famílias, na maioria dos kibbutz também, e todos têm, claro, uma área de proteção para onde eles correm quando recebem alarmes, avisos de mísseis. E no dia 7 de outubro o que aconteceu é que os alarmes dispararam, as pessoas correram, mas não eram mísseis, eram terroristas chegando. E esses locais de proteção das famílias para mísseis, eles não têm chave nas portas. Então os terroristas conseguiram chegar muito rapidamente nas pessoas para matar. A caminho do kibbutz, ainda na área de Sderot, a gente parou no primeiro ponto aqui para ter a dimensão da tragédia, um cemitério de carros, 1.300 carcaças de carros queimados, de carros que foram abandonados pelas pessoas que estavam naquele festival de música. Além dos carros queimados, tem muitos que foram baleados. Aqui a gente vê as marcas de tiro no vidro retrovisor, o carro do lado aqui, além dos tiros, uma destruição maior, pode ter sido um mísseis, segundo os soldados do exército de Israel, muitos carros completamente destruídos, como esse aqui. Dentro desses carros tinham pessoas tentando fugir. É um país muito pequeno, 8 milhões de habitantes, então você sempre conhece alguém que foi o tio, que foi o primo, que foi o irmão, que foi o melhor amigo. Para quem ainda não entendeu o nível do horror, um único carro, um único carro. Olha a quantidade de tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu fui contando, são 49 tiros só nesse carro. Toda a lataria, no vidro da frente, só no vidro da frente, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiros. Cada carro assim, é uma família, é um garoto de 18, 19 anos, uma garota que foi com o namorado dela a dançar para celebrar a paz, e assim eles estão aqui, eles ficaram aqui. Uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção quando eu comecei essa viagem para Israel foi o fato de que os voos estavam lotados. Os voos saindo do Brasil para Israel, ou para a Europa, para Israel via Europa, os voos da Europa para Israel, e eu fiquei sabendo também dos Estados Unidos, de outras partes do mundo. São judeus do mundo inteiro, espalhados pelo mundo, voltando para Israel, sentindo esse chamado para estarem junto do povo na hora em que o país mais precisa para se defender. E aqui é uma base de voluntários que atendem os soldados do Exército de Israel. No meu fundo, aqui a gente vai ver, eles estão em um momento de lazer, de lanche, e eles vêm para esses pontos de encontro de voluntários para se alimentar, para descansar um pouco, ouvir música, conversar, em meio à guerra. E aqui, qualquer um que chega pode comer, pode beber, usar banheiro, deixa uma contribuição se quiser, não é necessário. E a gente tem aqui, inclusive, uma brasileira que veio do Brasil para ser voluntária nesse posto aqui. Ela está atendendo nessa espécie de mercadinho, onde as pessoas vêm buscar alimentos. E aqui a gente tem uma espécie de uma cafeteria, as pessoas se servem ali. E aqui, ao meu fundo, mais soldados se alimentando. Oi, tudo bem? Eu sou brasileira. Faz duas semanas que eu vim para cá para ajudar na guerra, para me voluntariar, fazer o que eu podia fazer. E eu conheci esse lugar, então eu resolvi vir para cá para ajudar com o que eu pudesse, o que precisasse. Aqui é uma barraquinha que tem roupa de baixo, tem cueca, tem boné, tem gorro, luva, tem shampoo, tem coisinhas para beliscar, tudo que os soldados podem precisar. Tem também coisas para eles rezarem, tem equipar, que põe na cabeça, tem tudo que eles podem precisar. Durante o tempo que eles estão fazendo o que eles precisam fazer. E eles podem só chegar aqui e pedir para a gente. Eles falam o que eles estão precisando e a gente ajuda, o que dá para fazer. E o que te motiva? Você tem ligação com Israel já? Tenho, eu sou cidadã israelense também. Então estava muito difícil ficar longe enquanto estava tudo isso acontecendo. Porque esse é um chamado que eu senti que os judeus do mundo inteiro receberam, que os voos estão lotados para cá, é impressionante. Sim, esse é um chamado e a gente está difícil ficar longe enquanto está tudo acontecendo.